Verônica! Ai... O que você quer? Eu vim falar com a menina. Só vim te pensar que o seu plano não deu certo. Teu casamento segue de pé. A única coisa que você conseguiu foi reforçar o nosso amor. E comprovar a... A confiança que tenho e oculto um esposo em mim. Pois felicidades. E que vocês sejam muito felizes. Mas é claro que vão ser. Porque vamos nos casar. E obviamente nem você e seu marido estão convidados pro casamento. Ah, que pena. De qualquer forma eu não pensava em ele ser testemunha de como Emiliano estraga sua vida. Com uma mulher hipócrita, mentirosa e chantageista. Eu sinto falta da sua respiração. Do amor.